Fala pessoal, bora lá pra mais um vídeo. Muito tempo que eu não posto aí sobre a bariátrica, né? Que eu e meu pai fizemos. Estamos vivos ainda. Mas ó, reposição aí de vitaminas, não deixem de fazer. E eu agora arrumei um anjo aqui na cidade, que não tinha ninguém que fazia isso aqui, um home care em casa. Vim aplicar, eu já estava atrasado com a minha reposição de vitamina. Nesse caso aqui, estou tomando aí um complexo B com ácido arscórpico, né? Vitamina C e frutose, né? A gente está fazendo aí. E o homem é brabo, filho. Vem aqui em casa, já resolve o problema. Olha lá. Fala Henrique. Resolvendo aí agora, minha vida, filho. Agora é meu anjo que vai ter que vir de 15 em 15 dias. Arrumou o problema pra cabeça. Mas tem que repor, pessoal. Vou dar continuidade aí nos vídeos. Vou estar falando pra vocês mais coisas que aconteceu aí, tá? Vou voltar com tudo aí, mostrando pra vocês aí no canal. Então, não deixem de se inscrever no canal. Já dá o like aí nesse vídeo. E ative o sininho de notificação pra receber todas as nossas notificações, beleza? Hoje só passando pra mostrar pra vocês aí uma reposição de vitaminas. E o que vocês tiverem de dúvida sobre a bariátrica bypass, pode deixar aí que eu vou estar respondendo pra vocês. Inclusive em vídeos, beleza? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fui.